Quando Vejo Uma Viola O meu peito não resiste Meu coração reclamando Os meus olhos enchem d'água De tristeza vou chorando Eu não posso mais cantar Sei que morrer vou deixar As suas portas tocando Aia Eu inventei essa moto Porque estou adivinhando Que estou no fim da vida Meus dias estão chegando Eu peço aos meus amigos Que na terra vão ficando Por favor isto eu lhe peço Regravem estes meus versos Que fiz pra ficar Cantando Aia Aia Renasci Adeus Campo e dentes matas Adeus Sertão que vivi Minha hora está chegando Eu já tenho que partir Eu já vou me retirando Mas na terra vou deixando Alguém chorando por mim Aia Aia Voy viajar pro sertão Lá pra aquele escafumbó Para ouvir cantar de novo Chitãozinho e chororó Ter poeira de boiada Transformar nuvem de pó Numa casa de caboclo Vou permanecer um pouco Nem que for um dia só O menino da cordeira Eu não vou me esquecer Eu amigo rei do gado Também preciso rever Saudades da minha terra É o que me faz padecer Lá na curva do areião Onde morreu pai João Uma prece eu vou fazer Onde morreu feireinha Eu faço questão de ir Lá na paineira velha João de Barro quero ouvir Depois do colo da noite Tenho intenções de dormir Não posso deixar de ver Rio de lágrimas correr E uma chalana partir Na capela do divino Vou ficar o dia inteiro E recordar com saudades O amigo Chico Mineiro Ver no berrante de ouro As mágoas de um goiadeiro Vou recordar com tristeza Da palca boca Tereza Que traiu seu companheiro Na sombra do pé de cedro Vou lembrar do caminheiro Lá no moro ou na porteira Recorda os três goiadeiros Vou ver na estrada da vida O sonho de um caminhoneiro Do fuscão preto eu regresso Trazendo estes simples versos Para todos os brasileiros E olha a velha Que há tempo foi esquecida Mas já pôs ter muita ouvida Na cidade e no sertão Foi pioneira Alegrando muitas vidas Hoje estarei imodecida Calada na solidão Viola velha Quem te ouviu e quem te vê Somente pode dizer Ou quando custe a praudida No som do lente Nos dedos de um tocador Revelaste seu amor Por essa gente querida Viola velha Nós unimos pela sorte Quando eu era jovem forte Sempre viajou comigo Com suas cordas No seu braço Viz pro ex Com humildade Nobreza Distante Fazendo amigos Viola velha Com saudade Eu estou O meu tempo já passou Mas com bons olhos Eu te vejo Que Deus ajude Sua marcha Seu progresso Sua glória Seu sucesso É o sonho De um sertanejo Gritado do tempo antigo Sempre minha voz dizia Quando for no fim do mundo Muita coisa parecia O pai apanhado o fim A mãe apanhada a filha Isso tudo se vê hoje Formando grande anarquia Minha voz também dizia Quando vinha eu chorando Que o mundo ia acabar Com fogo nos oceanos E o zoninho ia voar E hoje já tá voando Qualquer hora minha gente São Pedro tá nos chamando Nós estamos ouvindo o mundo Com o que tá aparecendo O homem que é ir na lua Descobri o seu terreno Já fala num tarde disco Que vive no céu correndo Diz que é disco voador Cheio de homem pequeno Minha avó contava história Eu gostava de escutar Que ia chegar o tempo Que as caixinhas se falar E um tarde telefone Pros homens se conversar Aí tava o fim do mundo Sem nada mais esperar Só tá partando uma coisa Pra história completar Que também ela dizia Com firmeza natural Que antes do fim do mundo Sete anos pra chegar Pobrezinha da Segonha Parava de visitar Vem, vim, 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 vim